Nos primeiros 30 dias deste governo, nós tivemos um governo de combate. Nos segundos 30 dias, estamos a ter um governo de combate e de campanha. Mas uma campanha sem uma estratégia, com medidas avulsas. Medidas que estavam só previstas para 2025, que foram antecipadas. Medidas que já tinham sido tomadas pelo governo do PS. Medidas que não têm um custo orçamental apresentado. Aliás, o tema das contas públicas desapareceu. Havia um problema, deixou de haver um problema. Mesmo os analistas que se preocupavam com o custo das medidas do Partido Socialista nadam que questionam sobre o custo orçamental das medidas deste governo. Na realidade, nós não temos bem um governo. Nós temos, neste momento em Portugal, uma frente eleitoral em campanha. Mas dá para perceber já que tipo de governo é que nós temos. O governo da AD não é um governo que governe para Portugal inteiro, que governe para toda a gente. É um governo de alguns. E assim se vê em quase todas as suas propostas. Foi assim no IRS, em que grande parte ou a maioria da poupança fiscal está dirigida para os 10% que ganham mais. O mesmo agora com as propostas para os jovens. O IRS jovem beneficia mais os jovens que ganham mais. Beneficia muito mais os jovens que ganham mais. Não existem jovens abstratos. Existem jovens que ganham pouco, jovens que ganham muito. E os jovens que ganham pouco, que são a esmagadora maioria, vão ganhar muito pouco com as medidas deste governo. Dois terços dos jovens ganham até mil euros. Ganharão mesmo muito pouco com estas medidas. E a redução de EMT? A redução de EMT para casas de 600 mil euros vai beneficiar quantos jovens? O que fica claro com as medidas do governo da AD é que o governo da AD é como todos os governos da direita. Governam para quem tem mais, deixando-se sempre para depois aqueles que ganham menos. Bom, mas como comecei este vídeo, nós não temos um governo. Nós, na realidade, temos uma frente eleitoral que está apenas preocupada com as eleições, com a campanha, sem uma estratégia, sem uma visão estratégica para o país. Nós precisamos de um governo que governe para todos, para todos os portugueses e que não esteja apenas preocupado em combater o governo anterior ou em tomar medidas, ou sinalizar, ou anunciar medidas apenas com o objetivo de travar combates eleitorais.